O CYBERPORTAL SE Abre Alvo a 4 metros Opa! Ué, você não é a Betty? Não que eu saiba Tô testando um novo aparelho de rastreamento A Betty tá com um chip de rastreio E tá dizendo Que ela tá bem aqui Ué, cadê o meu sorvete? Bom trabalho, mano Você me achou Velo cérebro E pronto Incrível Nate, onde você vai? Eu tô desenvolvendo novos protótipos de armas Vou atualizar elas com DNA animal Então eu tava pensando Em dar uma volta pelo bosque E coletar DNA de inseto Peraí Cara, conhece as regras Não pode sair da sede, tá ligado? Você é importante demais Eu preciso do DNA Se alguma coisa acontecer, eu sei me cuidar Por que a gente não vai junto e... Te faz companhia? Tá Então vamos Andem logo Não temos tempo a perder Então Isso aí é sua cyberpassagem? Essa lata velha vai tirar o Evox da cyberdimensão? Sério Claro que vai Só tá faltando uma coisinha Quando o Evox for transportado pelo cyberportal Ele vai ter que fazer um upload em um corpo de robô E eu ainda não sei exatamente como fazer um robô forte o bastante Para suportar todos os dados do Evox O quê? Se você não sabe, quem sabe? A mesma pessoa que fez o supercomputador Que prendeu o Evox Esse moleque Menino crânio desenvolve robôs revolucionários Ah, é o Nate É um nanico Fácil de capturar Ótimo E vamos precisar de Morphex extra para o portal Tá Tudo pra tirar o Evox da cyberdimensão Esse é o espírito Vamos colocar um sorriso na cara do mestre Evox Não se mexa Valeu, cara Exatamente o que eu precisava O DNA do Louva-Deus E agora, que outros insetos temos aqui? Que tal essa aranha? É um aracnídeo, mano Eu adoro praticamente todos os animais Menos as aranhas Mas valeu Ah, tá bom Aê, passei de nível Quer tentar? Um escaravelho Rangers Um Robotron foi visto roubando Morphex no setor Lima 8-3 Entendido Nate, volta pra sede, é mais seguro Eu ainda não acabei Eu acabei de achar um escaravelho Nate Eu sei, são as regras Eu sei Eu vou Valeu, Nate Queria que pelo menos alguém não me tratasse como uma criança Por isso que eu sempre quis ter um irmão DNA de escaravelha E DNA de Louva-Deus Perfeita O que vocês querem? Queremos o seu cérebro Seu nerd Vamos Morphex É como roubar doce de criança Tronico, meu tanque tá cheio Pode me dar outro? Cuidado com isso Toda gota é importante Precisamos de bastante Vamos lá, galera Olha só Os Rangers Eu vou varrelos da face da terra Power Rangers Morfagem feroz Não sejam tímidos É hora de morfar Ativar o poder da feira Soltar a feira Drônicos Vamos dar um fora daqui Tchauzinho, Rangers Aí, vamos parar o caminhão Ah, não Maninho Que filme você quer ver? Eu não sei Vamos tirar na moeda Eu só tenho um rastreador Lado verde ou roxo? Verde Pede cuidado Nosso rastreador A gente tem que pegar ele de volta Quem são esses idiotas? Segurem essa E essa Ai, não Ai, cuidado Ali da feira Pra que direção aquele Robotron foi? Não sei Mas a gente tem que ir atrás do Morfax É melhor a gente se dividir Tá bom Não sei o que vocês querem de mim Mas não vão conseguir Ah, como você é corajoso Scrozo Você é um gênio Um gênio, eu disse Onde é que eu tô? Bem-vindo ao seu novo labrador Laboratório O que é essa coisa? É, menino gênio O meu nome é Scrozo E usei o seu neuroalinhador Para fazer minha obra-prima Cyberportal O que você quer de mim? Você vai Fazer pra gente Um robô muito especial Mas fica feliz em saber Que temos tudo o que vai precisar Ei, aquilo é meu Tech 2 Da Força Grid É roubado por mim mesmo Drives de memória Armas, sensores Mas você precisa transformar Tudo isso no robô Igual você fez com seus FeraBots Alguma dúvida? Aquele portal E um robô Você tá tentando trazer o Evox pra nossa dimensão Bingo Eu nunca vou ajudar você É claro que vai Se não você Pensa, Nate Você consegue sair dessa Tá Eu já sei o que fazer Por favor, não me machuca Por favor Eu te disse que ele é patético Ao trabalho Nenhum sinal do robô no setor Delta 77 da cidade Nada visível no setor Tango 25 No setor Eco 84 também não tem nada Ligue pra ele novamente Sim, senhora Conseguiram achar o Robotron? Não, não encontramos nada Entendido Mas agora temos outro problema O Nate não voltou pra sede E o comunicador dele está offline Nós deixamos ele sozinho no bosque Ele pode estar em perigo Precisa da gente Esperem O Nate é um menino inteligente Não contem com o pior ainda Mas ele não sabe lutar, comandante Não sabe se defender Comandante Nós temos más notícias Sabe aquele caminhão que fugiu com o Morfax? Bom, a gente viu ele Nosso rastreador é... Ele... E... Caiu na traseira desse caminhão Foi mal Calma aí Se o rastreador está no caminhão Então se a gente encontrar o caminhão Provavelmente vamos achar o Nate também Ah, é Boa ideia Já localizei Ele está num armazém abandonado No setor Kilo 18 Bom trabalho, Benny Batch Traga o Nate Sam Salve Anda Muito bem É mais do que o suficiente Você aí O robô já está pronto? Sim Está pronto Trônicos Venham aqui Coloquem o robô em posição Cuidado É altíssima tecnologia Olhem pela janela quebrada Ele está lá dentro com o Blaze e a Roxy Acho que ele está bem, mas... Estão construindo uma máquina Vamos, a gente tem que entrar lá Evox vai voltar para dominar totalmente esse mundo E vocês, Rangers, não podem impedir Evox, não é nada bom E agora, vocês vão virar pó Não se a gente varrer você primeiro Ativar o Poder da Fera Transportar o Salve para antes Valeu Você está bem? Estou Mas a gente tem que salvar o Nate Temos que passar pelo Robotron Está na hora de limpar essa sujeira A única sujeira aqui é você Quietos Agora eu vou limpar o chão com vocês Isso, aí mesmo Embaixo do Neuroalinhador Meu plano finalmente vai funcionar Está na hora de entrar para a história Está funcionando Finalmente posso sair da minha cyberprissão E controlar esse novo e poderoso corpo E breve os poderes da Hit de Morfagem serão meus Vai com isso Vai com isso Não, meu ciberportal Para, o que é isso? O que é isso? Zoe, cuidado Não Incrível O TMA de Lovadeus funcionou Eu sou um Ranger Fomos enganados Você vai pagar caro por estragar nosso plano, seu nerd Manda ver Não acredito Não acredito Você acabou de morfar Ah, foi isso que aconteceu Fantástico? Estão muito enganados Estão muito enganados É claro Até nunca mais, idiotas A gente precisa ajudar o Nate Vocês já eram rangers Agora preparem-se para serem destruídos Preparem-se para serem destruídos Isso vai ser um belo teste para os nossos poderes de Ranger Mas o que é isso? O que? Quem é você? Sou eu, o Nate Nate? E esse é o... Não é a melhor hora para apresentações Venha Depois eu explico Não Eu vou acabar com vocês Os Rangers vão pagar caro Scrozo Manda um gigadrone para acabar com eles Antes que o Mestre Ivox acabe com a gente Vocês dois disseram que o menino cientista era um bobão Agora eu tenho que arrumar a bagunça de vocês dois de novo Por fundo modelo Gama aspira drone Entendido, comandante Nate, tem um gigadrone na cidade Podem ir A gente cuida disso Beleza Toma isso Qual o status de vocês, pessoal? Em posição Em posição Sistemas prontos Eu estou vendo o gigadrone Está tirando o Morfex direto da torre Vou precisar de ajuda Estamos chegando, Devil Em cima de você Ele tem a mesma arma do Robotrol Estamos ficando sem energia Ele está roubando nossas reservas de Morfex O Devil está engrencado Não por muito tempo Raio Veloz Valeu pela ajuda Espero que o Nate também esteja bem Sai da frente Drônicos Tem muitos Isso vai ser divertido Ei, Smash Vamos partir para o modo gorila Boa ideia Vamos mirar naquele gigadrone Temporão de foguies O aspirador dele está entupido Beleza Megazord Fera-X Transformar O Megazord Fera-X está pronto Tudo pronto Preparando lâmina Fera-X Carregando armas principais Transportar Fera-X Transportar Fera-X Fera-X Beerus Beerus Eliminado Beerus Eliminado Forfador Stryker Forfador Stryker Carregado Super incrível Forte pra caramba É melhor ficar Steel de apelido Eu adorei Você é esperto Steel É, é perfeito pra você Bom, a gente sabe como você planejou em se tornar um Ranger Mas como ele morfou? É, como o robô fez isso? Bom, foi fácil pra mim por causa do DNA de inseto e... Eu tinha pensado em morfar com Steel, então fiz uns testes e... Vou deixar a melhor parte pra você contar Então... Sabe, o negócio é que... Eu sou humano O que disse? É verdade Mais ou menos Parece que o Morfek juntou o sistema dele com o DNA de um escaravelho e o meu DNA É, criando a mim, o Ranger perfeito Os Rangers sempre foram uma família pra mim Mas agora, eu finalmente tenho um irmão de verdade E o seu irmão mandou muito bem hoje Acho que a gente te deve desculpas Pensamos que não conseguia se cuidar Mas... Aprendemos a mesma lição que o Blaze e a Roxy É melhor não mexer com o Nate Bem-vinda à equipe, Ranger Os dois Valeu, Devil Tem duas possibilidades Uma explosão gigante ou... Isso! Então, conseguiu consertar? Acredito que sim, Mestre Vox É bom que esteja certo, se não... Também precisamos recuperar o seu corpo de robô Não tem problema Resolva isso imediatamente! Logo, Ranger Prateado Será seu Ah... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto